Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Estou aqui para anunciar a mais nova parceria que nós temos aqui com o nosso irmão Sérgio do Serei Músico Militar. Bom, agora você terá também, além de todas as aulas que você tem, teoria, português e tudo mais, você poderá ter também a aula prática do seu instrumento, seja para concurso que é o objetivo dessa nossa parceria, mas também se você quiser estar aprimorando a sua técnica no instrumento, seja para concurso ou não, se você quiser saber mais sobre isso, mande um direct para nós aqui, fale conosco, procure saber das condições e como vai funcionar, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus!